Você acha que tá ganhando muito pouco na mão de obra? Você tem aqueles casos que o construtor compra o material, o cliente compra o material e ele fica pegando aquele preço de um, preço de outro e você não sabe o que fazer. Não sabe se tá ganhando muito pouco, médio, se vale a pena pegar essa obra. Meu nome é Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso. Tô aqui no canal da CM com o Danilo e a gente tá fazendo esse especial. Se você não viu os outros vídeos, vai lá e assisto. Que tá sendo uma super maratona sobre a galera que constrói a seco. E hoje a gente tá focado em fachada, não é isso Danilo? Exatamente. E eu sou o Danilo Lopes, engenheiro. Estou no canal da Dama do Gesso, trazendo um pouquinho do mercado da CM pra galera que é fera no assunto de construção da CM. Conta pra mim Danilo, acontece muito no Steel Frame. Tem um construtor, tem um cliente, tem um arquiteto que compra o material do fabricante e depois fica assim. Flumin, quanto é que você compra no quadrado? Quanto custa o seu método de instalado? Existe isso no mercado da construção da CM? Existe, existe. E eu até brinco com a galera, porque muitas vezes eu acho engraçado. Alguns perguntam pra mim, Helena, quanto é que eu cobro no metro? Eu falei, ô menino, você quer que eu determine seu salário? Então eles ficam assim, é não, não é bem assim. Então eu acho que é muito importante, né? Porque eu vejo muitos profissionais entrando nessa enrascada de querer entrar numa obra e não saber certinho o preço deles e quanto é que eles vão ganhar. Não sei se acontece isso na CM, como é que funciona? Olha, eu acho que o primeiro passo é justamente você definir isso. Cara, quanto que você quer ganhar? Quanto que vale a pena você, ao invés de sair pra procurar um emprego e ficar tranquilo, receber seu salário todo dia no mês? Ou você se arriscar, montar um negócio? Cara, não se engane, você fala, mas eu não tenho um negócio, eu sou autônomo. É um ponto importante, né? Você tem um negócio, um negócio, todo negócio precisa ser sustentável. Então o primeiro passo é, quanto que é uma remuneração justa para mim? Por quanto eu vou trabalhar feliz? Verdade. E cara, a partir daí, vem todo o resto. E é isso que eu gosto de perguntar pra pessoa. Quanto é que custa a sua hora? E vários perguntam, como assim, minha orelha? Não sei quanto custa a minha hora. Eu falo, mas quanto é que você gosta de tirar no final do mês? Qual o seu salário? E cai nesse dilema, né? Que eu acho que não é todo mundo que para pra pensar. Eu acho que poucas pessoas param pra pensar. Na verdade, o que é muito comum é se chegar no final do mês com um X de dinheiro e X de conta pra pagar e descobre que, cara, eu trabalhei tanto ao longo desse mês e cadou dinheiro pra pagar essas contas. Exatamente. E até eu vou te dar uma dica. Como é que você calcula isso que eu dou a dica sempre? Você tem que pensar sempre quanto é que você quer tirar no final do mês. Pega isso, divide e põe uma quantidade de dias, né? Você trabalha de segunda a sexta? Segunda a sábado, mês de pediante? Como é que você trabalha? E o mais importante, o quanto que você produz no dia. Eu acho que essa é a parte mais importante de todas. Você tem que saber quanto é que você produz. E se você tem uma equipe, como o Danilo falou, você pode ser funcionário. Você pode ter a sua própria equipe. Quando você tem a própria equipe, você é um empresário, no final das contas. Quando que a sua equipe produz. Você tem que saber os métodos quadrados de estruturação, né? A SEM tem estrutura certa também. De chapeamento, que é botar as placas. E no final a gente tem o acabamento que o Danilo não tem a parte do acabamento. A chapa é pronta, né? Na verdade, tem, cara. Tem acabamento? Como é que funciona isso? É que, na verdade, a Helena não estava ligada nessa questão. Infelizmente, é muito comum o profissional se intitular instalador de SEM, pelo simples fato de ele conseguir comprar uma chapa e sair prendendo na parede, de onde ele conseguir instalar. E existe uma diferença muito grande aí, até porque, assim como na construção a seco, a matéria-prima possui especificações técnicas, possui recomendações técnicas. O SEM da mesma forma, você não vai poder instalar o SEM de qualquer jeito, porque senão você está comprometendo todos os benefícios que o material tem, né? Então, acho que também existe isso. Com certeza, com certeza. É a mesma coisa. É tecnologia. Mas aí, tem acabamento ou não tem? Agora eu fiquei curioso. Ah, não. O acabamento é justamente, depois que você faz a instalação, você vai ter que usar Remax. Por exemplo, você... Aquele do silicone? Tem essa parte de você aplicar o selante pra você impedir que a umidade entre, ou o poeira entre, também pra você dar o acabamento de uma chapa pra outra. Mas também, cara, nenhum projeto sobrevive ao campo de batalha, né? Por mais que a gente projete uma fachada ou uma obra de construção civil, você projetou bonitinho. Mas lá na obra, existem coisas que você só vai descobrir na obra, não tem jeito. Por mais que você projete. Então, vai demandar da habilidade do profissional identificar esses pontos de correção e na hora proporcionar isso, não? Então, assim, eu coloco como acabamento isso também, beleza? Uma entrega, uma finalização. Exatamente. E aí, por exemplo, beleza, eu tô seguindo o projeto que foi especificado, mas, cara, eu sei que vai demandar de mim uma atenção especial pra eu garantir que o que foi prometido pro cliente esteja, de fato, sendo entregue. E é isso que é o bacana, né? Que se você pensar, essa atenção, cuidado especial, essa finalização, é seu tempo. E o seu tempo tem que estar no preço da mão de obra. A gente tá falando aqui de uma forma bastante superficial sobre como você coloca o seu preço. Seria muito lindo a gente falar, não, não quero ganhar 10 mil reais. E aí, milagrosamente, a sua empresa vai te pagar isso. Não é isso que a gente tá dizendo. A gente vai gravar um vídeo daqui a pouquinho, que você vai receber nos próximos dias, que a gente vai te dar algumas dicas básicas, mas fundamentais pra você definir, primeiro, o quanto que você quer ganhar ou deve ganhar e, obviamente, como que você vai encaixar isso na sua realidade de mercado. Então, como que você vai, por exemplo, definir, inclusive, o seu preço de venda, o preço de venda da sua hora, pra que isso pague as suas contas e consiga te remunerar com aquilo que você especificou. É tudo cálculo, não é nada você jogar um valor de universo e conspirar pra que isso se realize. Não, isso é cálculo, beleza? E uma coisa importante, a gente vai falar também com você e eu quero que você entenda, porque eu escuto muitas pessoas falando, ah, Helena, na minha região estão pagando 30 reais no metro quadrado da parede, isso é muito pouco. Mas é pouco por quê? Da onde você tirou que isso é pouco? Da onde você tirou que isso é pouco? No caso da SEMI, a brincadeira é a seguinte, ah, não, eu costumo cobrar 300 reais no metro quadrado instalado, mas, pô, beleza, quem te disse que tem que ser esse valor? Ou você, da onde que você tirou que esse valor é o suficiente pra você pagar a sua matéria-prima, pra você pagar os custos da instalação, o custo variável daquele... Até os desgastes das ferramentas, né? Exato. Exato. Se ela tiveram disponível quando a sua parafusadeira parar de trabalhar, se ela parou de trabalhar dentro de um prazo esperado de vida última, colocar aí tipo 5 anos, seria prudente que você tivesse provisionado um valor pra trocar o seu equipamento. Ao longo, todo mês, você junta o cadinho, né? Tá cadinho, 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 cadinho e no final você consegue trocar. É o que eu falo sempre pros meus meninos, né? Eu falo pra eles, cara, quanto custa uma parafusadeira, um nível laser, um martelete? Não é barato você ter todas elas, eu até brinco, pra começar não é tão caro, você precisa de uma parafusadeira. Nível você usa aquele nível de borracha, ainda dá pra inventar, né? O martelete você compra já aquela parafusadeira com martelete embutido, não é tão bom, mas vai. Então, pra você começar, começar não é tão caro. Mas quando você for se profissionalizando, você vai pegando ferramentas melhores que ajudam até na sua produção e traz um retorno. Eu brinco e eu falo sempre, mas eu brinco, mas é sério. Ferramenta é investimento. Mas no momento que você produz mais rápido, você faz mais metros quadrados em menos tempo, você ganha mais. Se você tava trabalhando e sua ferramenta pifou e você não teve dinheiro pra trocar, desculpa te falar, mas a compra foi sua. Não, 100%. Esse cuidado com a sua empresa tem que partir de você, não vai partir de mais ninguém. Tem que partir de você. E você não pode aceitar que as pessoas imponham o seu preço. Isso é essencial. Você tem que saber quanto é que custa o seu dia, a sua hora, automaticamente, o seu metro quadrado, baseado na sua produtividade. Nem sempre a produtividade do Danilo vai ser igual a minha produtividade. Temos produtividade diferente. Automaticamente, temos que ter valores diferentes. Maneiras de cobrar até diferentes, né? Exato. Cara, seria lindo se a gente pudesse simplificar a precificação de um projeto baseado na regrinha de três. Ah, cara, eu vou cobrar 300 reais por metro quadrado, se eu tô trabalhando com 10 metros quadrados, só multiplicar um pelo outro, tô com um preço pronto pra entregar pro cliente. Seria muito lindo se fosse isso, mas não é. Você vai ter que fazer o dever de casa e te vai gravar um vídeo sobre isso, né, Helena? Exatamente. O próximo vídeo vai ser exatamente sobre isso. A gente vai estar falando tim-tim por tim-tim, o que você precisa saber pra determinar o seu preço, a sua hora e nunca mais passar por aquele sufoco de que fechei uma obra, fechei uma fachada, fechei uma estrutura e tô tomando prejuízo. Ou então, perdi uma obra porque ficou cara. Desculpa eu te cortar, mas uma coisa que a gente acabou mencionando é que existe um leilão, muitas vezes existe um leilão. Ah, é verdade, tem um leilão. O que é um leilão? Quando o seu cliente vai lá, compra toda a matéria-prima e leiloa quem vai ser o profissional mais barato que vai entregar aquilo. Se você tem o seu preço e você consegue defender esse seu preço no seu dia-a-dia, não cara, de fato, meus salários são 3 mil reais, que pra mim é o suficiente, baseado nisso eu vou saber quanto que custa a minha hora e cara, eu sei que eu produzo, eu transformo meu tempo em dinheiro e esse meu tempo em dinheiro vale muito mais do que custa a minha hora. Se ficou confuso o que eu acabei de dizer, fica ligado no próximo vídeo. Fica ligado, porque até a gente vai falar, quando você declina, ou seja, desiste de uma obra ou não, isso é muito importante, né? Ou seja, demitir cliente. Demitir cliente. Então é isso, galera. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí